Nós precisamos colocar o Nabil de volta na Câmara Municipal neste ano porque o Nabil é um cara que mais conhece essa cidade, mais conhece os conflitos e problemas é uma das pessoas mais preparadas que eu já conheci, tanto no Legislativo quanto no Executivo mas nós precisamos qualificar a Câmara Municipal A Câmara Municipal perdeu o valor, perdeu o debate, não tem mais isso, sumiu a participação e o Nabil é isso, além de conhecer a cidade, ele dá um fôlego e vai qualificar muito o debate sobre o futuro de São Paulo São Paulo precisa pensar nas mudanças climáticas, no seu enfrentamento São Paulo precisa enfrentar a pobreza, São Paulo precisa enfrentar os déficits de moradia transporte público que já está caótico Então o Nabil vai qualificar a Câmara, levar novas propostas e colocar São Paulo num outro patamar Por isso, a gente está junto com o Nabil